Música Olá, boa noite. Congestionamentos, trânsito desviado, gente chegando atrasada no trabalho e até corte de energia. Tudo isso por causa de um acidente às 5 horas da manhã de hoje na avenida Efigênio Salles. De acordo com a polícia, quem conduzia o veículo era uma mulher e no banco de passageiros estaria uma amiga dela. No carro, que ficou parcialmente destruído, ficaram os objetos pessoais, mas as duas fugiram do local. Segundo a polícia, as duas moças saíram de uma festa quando bateram o carro aqui no poste. O veículo rodou e o poste acabou caindo e quebrando, o que congestionou várias ruas aqui da cidade. Com a avenida Efigênio Salles obstruída, os agentes do Manaus Trans fizeram um desvio pela avenida das Torres. Medida emergencial para tentar amenizar o prejuízo para a população. Mas muito motorista ficou confuso. Eles interditaram lá atrás, não avisaram nada, né? A gente vem e tem que voltar de novo para pegar aqui. O congestionamento se informou até Alameda Cosme Ferreira. Resultado? Muita gente atrasada para os compromissos. Eu trabalho nessa rua, não tenho outro caminho para pegar. Os usuários do transporte coletivo também foram prejudicados. Os ônibus tiveram que desviar a rota e alguns precisaram andar até o trabalho. Muito complicado, muito mesmo. Infelizmente, nós temos que passar por isso. A rede de energia foi outra atingida pelo acidente. Por causa disso, o Tribunal de Contas do Estado suspendeu o expediente. Nós estamos removendo primeiro o poste para destruir aqui a avenida, tá? E depois nós vamos implantar outro poste novo aí para recuperar o sistema aqui. O sistema foi isolado aqui, só essa parte aqui. Foi aberta uma chave e a parte também até a Efigênio Salles para Paraíba. E olha, a avenida Efigênio Salles só foi liberada por volta das 10 horas da manhã. Já o fornecimento de energia elétrica foi normalizado por volta das 2 da tarde, segundo informou a Eletrobras Amazonas Energia. E sobre as mulheres que estariam no carro, nem o Manaus Trans nem a polícia ainda não conseguiram identificá-las. Uma obra orçada em quase 300 milhões de reais e que serviria para escoar o trânsito de áreas de tráfego pesado. A construção do Anel Viário Leste era para ter sido entregue no fim do ano passado. Mas até agora, nem 10% do planejado saiu do papel. A imagem mostra a extensão do Anel Viário Leste. A obra começa próximo ao antigo Colégio Agrícola, na Zona Leste de Manaus, e segue num percurso de 17,6 quilômetros até a Reserva Adolfo Duque, também na Zona Leste. O Anel Viário Sul tem início na Torquato Tapajós, próximo ao bairro Santa Itelvina. Segue 8,3 quilômetros por dentro do Tarumã e finaliza na avenida do aeroporto Eduardo Gomes. Os dois projetos prometem desafogar o trânsito, já que muitos carros pesados que cortam a cidade por causa principalmente do distrito industrial passariam a usar essas vias, largas e de menor fluxo. O problema é que as obras que deveriam ter ficado prontas em 2016 mal começaram. Este é o trecho mais avançado do Anel Sul. A pista aqui foi alargada, mas o que se vê são cerca de 600 metros de barro batido. E esta passagem por cima do igarapé do Tarumãzinho. O lado com tapumes ainda está em obras. Mais ou menos dois anos que a gente morava aqui nesse local, então... E era para ter concluído essa obra, né? Às vezes eles terem feito um local, tipo uma calçada para os pessoal passarem, os pessoal estão passando por meio da rua. E a partir de quatro e meia em diante, o trânsito fica horrível aqui. Reclamação também de quem aguarda a indenização. Todas essas casas do entorno vão ser desapropriadas para o asfalto passar. O problema é que ninguém sabe quando. É muito ruim porque a gente quer construir, a gente quer abrir o comércio aqui, a gente não pode mexer porque eles vão vir, vão vir destruir tudo e não vão pagar o que a gente vai construir, né? Só o que já vieram bater a foto. Quando você tira alguém do lugar, por mais que você indenize, você provoca transtorno. Então a gente só vai fazer isso a partir do momento que nós tivermos garantido que vamos efetivamente executar a obra. O secretário de Infraestrutura explica que há dois anos o governo federal não repassa recursos para as obras, ossadas em 293 milhões de reais. Até agora o estado recebeu apenas 236 mil. O pouco que foi feito contou com recursos próprios do governo, responsável contratualmente por 15% do valor total. O governador pediu agora para nós acabarmos ali a ponte, bem pertinho da entrada da vivenda, para que a gente não perca o serviço. Para o Anel Leste também são esperados 30 milhões ainda neste ano. Nós estamos fazendo o ramal do Brasileirinho. Então provavelmente a gente deve ir exatamente do Brasileirinho na direção do final dela que ficaria naquela rotatória perto da reserva Duque. Isso também deve ser definido até o final de março. E olha só que absurdo. Os brasileiros pagaram mais do que deveriam nas contas de energia no ano passado. Isso foi confirmado hoje pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A Anel admitiu a cobrança indevida que chegou a 1,8 bilhão de reais. E aqui no Amazonas ainda não há estimativa de quanto foi o prejuízo para os consumidores. E o pior é que essa cobrança errada só veio à tona depois que uma pessoa ingressou com uma ação popular questionando o cálculo da conta de luz. A agência reconheceu que houve uma falha no cálculo das contas ao incluir indevidamente os encargos operacionais da usina nuclear de Angra 3, no Rio de Janeiro, que está inacabada. Agora eles pretendem devolver esses valores, acredito, em forma de reajustes menores nas tarifas de energia elétrica. E isso na medida em que forem vencendo os prazos de revisão tarifária de cada distribuidora. A previsão é de que os reajustes devem ficar até 1,2% menores para compensar os valores cobrados a mais. Agora a gente pagou as contas em dia, né? Deveria também receber esse dinheiro na mesma hora. Agora vai ter que esperar para receber gradativamente conforme a tarifa for reduzida. E a seguir, o irmão do ex-prefeito Adail Pinheiro foi preso hoje em Parintins. Ele estava na lista dos mais procurados pela Interpol. E ainda a justiça obriga o governo do estado a tomar medidas que impeçam o desmoronamento do prédio da Santa Casa. É já já.